O presidente do Uruguai, Luiz Lacaletrou, disse nesta terça, durante a reunião com os presidentes de 11 países da América do Sul, que ficou surpreso com a fala do presidente Luiz Inácio sobre a Venezuela. Peço para a produção colocar, por favor, o vídeo do presidente do Uruguai criticando a fala de Lula. Como temos em Cuba e como temos em tantos outros lugares, porque a nossa afinidade é com o povo venezolano e não nos corresponde a nós elegir o governo, mas sim temos a possibilidade de opinar. E eu vou dizer por que, presidente, tenho a possibilidade de opinar agora. Porque o ponto 2 da declaração que se está negociando fala de democracia, fala de direitos humanos e fala de proteger as instituições. Então, se este ponto 2 não hubiera existido, eu não teria por que opinar deste tema. Mas vamos a subscrever, ou melhor isso, estamos intentando ver se chegamos a um acordo para subscrever. Produção, tem mais um vídeo aí do presidente do Uruguai falando, criticando a fala do Lula. Coloca ele para nós também. Esta reunião estuvo antecedida, não sei de maneira planificada ou não, por uma reunião bilateral entre Brasil e Venezuela. E há uma declaração que se está negociando neste momento, que eu tenho o borrador agora. E eu, presidente, debo dizer que fiquei sorprendido quando se falou de o que acontece em Venezuela, é uma narrativa. Já sabem o que nós pensamos com respeito a Venezuela e ao governo de Venezuela. Agora, se há tantos grupos no mundo que estão tratando de mediar para que a democracia seja plena em Venezuela, para que se respeite os direitos humanos, para que não haja presos políticos, o pior que vamos fazer é tapar o sol com um dedo. Pongámos-lhe o nome que têm. Lucas Pavanat, seja bem-vindo mais uma vez ao Braddock Show. E eu passo agora o comentário para Rodrigo Constantino. Olha, Anselmo, o presidente do Uruguai humilhou o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, escancarando toda a hipocrisia, contradição e tudo mais. Só que a única coisa que eu discordo é que dá para ficar surpreso com isso. O Lula está nessa de bajular os piores tiranos comunistas do planeta há pelo menos 30, 40 anos. O Fidel Castro sempre foi o herói dele. Ele sempre foi muito próximo de Hugo Chávez, depois do Nicolás Maduro, para quem gravou vídeo pedindo voto. Com o Chávez ele chegou a dizer que um dirizia uma Ferrari, o outro um Fusquinha, mas ambos miravam no mesmo destino, que é o destino da Venezuela hoje. O excesso de democracia, segundo o próprio Lula, e na prática uma ditadura cujo socialismo do século XXI se mostrou exatamente igual ao socialismo do século XX. Opressão, miséria e um rastro de mortes e perseguição e tortura e por aí vai. Então não há nenhuma surpresa nisso. Agora, talvez a turma tucana que fez o L esperando um Lula-Mandela, sei lá de onde tiraram essa fantasia, esses estão surpresos, estão vendo que o Brasil caminha muito rapidamente a se tornar o párea mundial. Tinha muita narrativa na imprensa de que o Bolsonaro envergonhava o Brasil perante o mundo. Não, o Bolsonaro negociou diplomaticamente com todos, até a Argentina, com a China que fazia críticas legítimas, morais, do ponto de vista de abuso de direitos humanos e falta de democracia, mas o Brasil bateu recorde de exportação, era pragmático. Então agora tem toda uma equipe de penas de aluguel que receberam o comando da Glaise Hoffman, do PT, e estão tentando encontrar justificativas bizarras de pragmatismo na postura do Lula. Não! Ele é cúmplice da tirania venezuelana, ele bajula Nicolás Maduro porque ele adora e idolatra Nicolás Maduro e mira-se nesse mesmo exemplo. Já deixou isso claro várias vezes. Então, nós estamos vendo aquilo que era muito previsível se desenrolar de maneira bastante acelerada bem diante dos nossos olhos, para surpresa de alguns tucanos e alguns jornalistas. Tucanos também. Porque tudo isso era uma desgraça anunciada, um acidente à espera de acontecer. Então, de novo, a democracia venezuelana não existe, é uma ditadura sanguinária acusada pela ONU de cometer barbaridades contra desafetos, dissidentes políticos. Inclusive, tem gente na Globo News que diz que é uma ditadura moderna porque não precisa botar tanque na rua. É parcialmente verdade que hoje em dia, com ar de legitimidade, você consegue instaurar uma ditadura muitas vezes sem dar um golpe armado, que nem fizeram bolcheviques, cubanos. Mas não é verdade que não tem tanque na rua. Nem isso é verdade. O Maduro mandou os blindados atropelarem a população. Basicamente, pessoas jovens, com coragem ou desespero, a ponto de protestar contra a tirania instaurada na Venezuela. Então, de novo, Anselmo, nós temos que ser aqui realistas. O Brasil lulista de hoje, com o apoio de tucanos que fizeram L, está mirando nos exemplos de Venezuela, Cuba, Nicarágua e China. Agora, o Brasil é, de fato, o páreo internacional. Obrigado, Rodrigo Constantino. Constantino, agora quero convidar nosso amigo Paulo Martins. Constantino abriu o comentário dele com a palavra correta e aqui define o que aconteceu. Chama-se humilhação. Primeiro, o Lula havia humilhado o povo brasileiro com essa recepção ao Nicolás Maduro. E, em reação a isso, o presidente do Uruguai humilhou o Lula fazendo o questionamento correto. Que é isso que aconteceu ali. Escute, não é narrativa. É uma realidade. Vai tapar o sol com o dedo. Essa eu não conhecia. A gente aqui fala peneira, né? Mas eu gostei dessa do dedo. Eu vou lembrar sempre, quando estiver discutindo com o Petit, que não quer enxergar o óbvio. E o Luiz Inácio, ele está rodando hoje numa rotação onde ele explicita absolutamente tudo que ele é. É um estágio diferente, tanto do Brasil, quanto do Lula, quanto do próprio PT, daquele estágio de 2003, quando o PT assumiu o poder. Ali, para vencer uma eleição, o PT teve que assumir uma outra estética, um outro discurso. Teve que publicar uma carta, que eles chamaram de carta ao povo brasileiro, para dizer que se ganhasse a eleição, eles não fariam tudo aquilo que eles passaram a vida inteira dizendo que fariam. O Lula cortou a barba, cortou o cabelo, ele fez amaciamento do cabelo, limpeza de pele, passou a usar o paletózinho Ricardo Almeida. Então, era um Lula civilizado, para ser digerido pelo Brasil, educado, viajado, que queria dar certo. E não só pelas massas, que ele já dizia reinar. Então, ele governou dentro daquela realidade, de um Brasil que saía de um governo de Fernando Henrique, razoavelmente organizado como máquina pública, início de plano real. E ele tem uma postura de organizar, aí sim, no comando do Brasil, ser chave na organização de demais estruturas latino-americanas. E aí, no segundo mandato, passa a usar mais explicitamente o BNDES para ir financiando essas estruturas. Foro de São Paulo, que ganha musculatura, depois também intensificado no governo Dilma. Hidrelétrica na Nicarágua, metrô em Caracas, coisas mais grandiosas, porque aquele já era um momento onde estavam mais consolidados. Esse momento agora do Lula 3, as informações sobre a realidade socialista, sobre o Foro de São Paulo, já não podem mais ser negadas, como era naquele primeiro momento. Quem não lembra do debate onde o Boris Casoy pergunta para ele, o Foro de São Paulo, ele fala, não existe, não existe. Agora, não há como negar. E não é mais preciso negar. Como também não é mais preciso disfarçar o que ele é. Ele foi eleito diante do que construíram como uma ameaça fascista, nefasta, o mal absoluto. Logo, tudo o que ele é é melhor do que esse mal absoluto. Então, ele não esconde mais nada. Soma-se a isso ao ódio que ele tem, à sanha de vingança que ele tem, porque puxou uma cadeia, viu tudo isso ruir. Então, ele acha dessa maneira. Veja, ele recebeu dez chefes de Estado, só o Maduro ele fez aquela situação. Ele quis dar o destaque, porque aquele é o modelo. O Maduro ocupa no imaginário esquerdista, hoje, o papel que o Fidel Castro ocupava. É o principal comunista do continente. Ele mata mais do que os outros. Não mata mais do que o Fidel ainda. Mas ele pode evoluir. Afinal, o psicopata evolui. Quem assiste Criminal Minds, sabe disso. A surpresa aí foi a reação do presidente do Uruguai. Que, mesmo no Brasil, não se acovardou, não se furtou, não tentou ser deselegante, não teve medo de ser deselegante. E falou o que tinha que falar. E colocou o Brasil de Lula no seu devido lugar. O lugar de párea internacional. O Brasil de Lula no seu devido lugar. O Brasil de Lula no seu devido lugar.